E aí galera, beleza? Pronto para mais uma gameplay do canal? Estamos aqui na 25ª parte, eu creio que vai ser a final, acaba hoje a nossa gameplay do FIFA 19 A Jornada com Alex Hunter, Danny Williams e Kim Hunter. A Kim Hunter no episódio anterior já foi campeã da Copa Feminina Mundial da França. Agora estamos na Champions League com Alex Hunter ou com Danny Williams. Agora quero ver quem é que vou jogar. Estou meio na dúvida, eu sei que o Alex Hunter é o principal, mas o Danny Williams tem uma história de mudar da água para o vinho que a vida dele não estava nada boa, será que melhora depois? Então, eu estou com dúvida nessa escolha. Preciso da ajuda de vocês aí, nos comentários aí embaixo. Espero que vocês tomem a decisão correta aí para ajudar a escolher, ou Alex ou Danny. Mas é isso aí galera, deixa a sua escolha aí e na próxima gameplay estarei aqui trazendo a sua escolha. Se o Danny ou se o Alex. Até mais, valeu, fui!